Aleluia. Vamos compartilhar da palavra, amém? Abre a sua Bíblia. Primeiro é Pedro. Nessa noite, essa palavra é para você. Fala isso para a pessoa que está perto de você. Essa palavra é para você. Porque Deus assim faz. Amém? Primeiro é Pedro, capítulo 5. Nessa noite, eu quero falar das armas contra a ansiedade. Tonight, I want to talk about armor against anxiety. I think it's weapons. Weapons against anxiety. Armas contra a ansiedade. Weapons against anxiety. Quantos aqui já ficaram ansiosos alguma vez na vida? How many here have been anxious at one point in your life? Okay. Okay. Quase ninguém. Que maravilha. Essa igreja não existe. Wonderful. That church is just wonderful. Okay. Primeiro é Pedro, capítulo 5, versículo 6. 1 Peter, capítulo 5, versículo 6. Ao 9. Amém? Quem encontrou, diga amém. He found it and say, amém. Diz assim. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, that he may exalte you in due time. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Casting all your cares upon him, for he cares for you. Sede sobres. Vigiai. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion walketh about, seeking whom he may devour. Ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem em todos os vossos irmãos no mundo. Vamos orar ao Senhor. Abençoa, Senhor, a tua palavra. Traz a tua unção. Abre os nossos ouvidos. Eu proíbo que o inimigo venha roubar a atenção. Mas, pela graça do Senhor, do Espírito do Senhor, tenha 100% dos nossos ouvidos, mente e coração. Em nome de Jesus. Amém. Junior, se você quiser baixar um pouquinho, eu agradeço. Então, lembra do nosso tema nesta noite. Armas contra a ansiedade. Amém. Olha, que coisa interessante. Por que eu quero falar disso nesta noite? Porque, em algum momento da nossa vida, nós já ficamos muito ansiosos. Nós já ficamos ansiosos, muito ansiosos. E isso é uma repetição, não é verdade? E isso é uma coisa repetitiva que acontece. Em alguns momentos, nós ficamos ansiosos por alguma situação. Em alguns momentos, nós ficamos ansiosos por alguma situação. E a Bíblia fala em vários lugares contra a ansiedade. E eu creio que é importante a gente ensinar o que a Bíblia fala sobre o que nós podemos usar contra a ansiedade. Porque muitos de nós pensamos que não podemos fazer nada contra a ansiedade. Não é verdade? Tem pessoas que dizem assim, ah, pastor, mas eu já fico ansioso. Não tem como eu mudar isso. Tem gente que toma remédio para a ansiedade. Não é verdade. Para ficar mais calmo. Eu acredito que nenhum de vocês aqui tem esse problema. Tudo bem. E eu comecei a pesquisar o que é o contrário de ansiedade. E é interessante, o contrário de ansiedade é a confiança. Fala comigo, confiança. Mais forte. Vamos juntos, vamos treinar. Um, dois e... Confiança. Nossa, Deus. Que maravilha. Então, ou eu estou ansioso, ou eu estou com... ou eu estou confiante. Ok? É muito importante. Então, a Bíblia trata desse assunto do início ao fim. E na realidade, eu quero mostrar para você de onde ou o que é a fonte de confiança. E eu quero para isso que você abra a sua Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 1. E depois nós vamos voltar para 1 Pedro. Amém, queridos? Amém, queridos? Quando vocês estão tristes, digam amém. Se vocês estão tristes, digam amém. Ah, tem alguns tristes mesmo. Eu estou muito desculpado por vocês. Não é para eu ter que traduzir, pastor. Que Deus console o seu coração. 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1. Preste atenção no versículo 7. Pay attention to chapter 7. Abriu? Amém, amém? Or verse 7. Olha. Porque Deus... Olha quem é essa pessoa aqui. 2 Timóteo, capítulo 1, verse 7. For God... Deus não nos deu o espírito de temor ou de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então, eu quero que você entenda isso. Deus é a fonte da confiança. Ele é quem cria a confiança. Ele é quem dá a confiança. Ele dá a confiança. E Paulo coloca aqui, Deus não nos deu o espírito de medo. E Paulo coloca aqui, Deus não nos deu o espírito de medo. Mas, então, nós podemos entender que a confiança... Também, quando ela vem de Deus... Ela é do Espírito de Deus. É Deus, é a fonte da confiança. Deus é a fonte da confiança. É a fonte da moderação. Essas três coisas andam juntas. Essas três coisas andam juntas. Contra a ansiedade. É. Fortaleza. Amor. Amor. E moderação. Então, a ansiedade... É falta de moderação. Ou seja, é a falta de controle. Você está ansioso... Porque você não consegue controlar os seus pensamentos. Você não consegue controlar as suas emoções. E isso te leva à ansiedade. Por exemplo, você pode ficar ansioso... Porque amanhã você vai fazer uma viagem, não é verdade? Um pouquinho de ansiedade é normal. Mas quando você começa a pensar assim... Ah, eu não sei se o avião vai ter um problema. Se vai faltar gasolina. Se o piloto morrer. E o que acontece se o avião cair? Os seus pensamentos ficam fora de controle. E você é capaz de deixar de ir à viagem. E você é capaz de, talvez, não forsacar a viagem. Porque através da ansiedade... Olha, por qual canal veio a ansiedade? Porque Deus não nos deu o espírito de... De medo. Então, o medo... Ele é a fonte da ansiedade. Então, você ficou pensando na viagem. Ficou pensando no pior que pode acontecer. Dwelling on the worst thing that could happen. Você não pensa que vai dar tudo certo. You don't think, everything's gonna work out. Se é pra você morrer... And if it is for you to die... Deus não precisa que você entre no avião pra te matar. God doesn't need you to go into an airplane to kill you. Ele pode fazer um avião cair na sua cabeça no meio da rua. He could make a plane go down on your head in the middle of the street. E matar somente você. And kill just you. É ou não é verdade? Isn't that true? É assim, irmãos. Se Deus quiser... Se Deus quiser... Você não pode evitar. Então, a ansiedade... Ela tira também o ânimo. A pessoa perdeu o ânimo porque está ansioso. A ansiedade... Ela destrói as defesas... Emocionais. Pode ser considerada uma doença. Ou seja... Você é uma pessoa cheia de emoções... Que Deus te criou assim. Não é verdade? Quando você está triste... Você fica calado. Quando você... Quando alguém morre... Você pode ser que chore. Quando você sente dor... Você pode chorar. Quando você sente dor... Você pode chorar. Você pode gritar. Às vezes tem pessoas que choram de alegria. Não é verdade? Então, nós somos cheios de emoções. E as emoções existem para a nossa defesa. Então, quando nós estamos ansiosos... A ansiedade destrói... As nossas defesas. Porque existem pessoas que vivem constantemente... Debaixo do medo. Porque existem pessoas que vivem constantemente... O fundamento... A base... O alicerce da ansiedade... É o medo. O medo, irmãos... Ele é criado... Pelo terror. O medo é criado... Pelo terror. O medo é criado... Pelo terror. Ameaças. Mentiras. Lies. Não é verdade? Se alguém fala assim... Olha, se você sair na rua amanhã... Vou te matar. Se alguém diz... Olha, se você sair na rua amanhã... Eu vou te matar. Isso é uma ameaça. Ele está fazendo um terror contra você. Ele está declarando um ato de terror contra você. E você diz assim... Então, eu não vou sair. E você diz... Então, eu não vou sair. Vou ficar dentro de casa. Eu vou ficar em minha casa. E se ele estiver me esperando lá fora... E você fica aterrorizado. E você fica com medo. E você fica ansioso. E você fica ansioso. A ansiedade, irmão... Ela é o medo das coisas não funcionarem. Existem, por exemplo... Ansiedade no casamento. Existe, por exemplo... Uma mulher... Que fica ansiosa. Só de pensar... Que ela pode perder o trabalho. Mas o problema não é... Ficar sem trabalho. O problema não é a falta do dinheiro. É que ela vai depender do marido. E isso é um terror para ela. E isso é um terror para ela. Eu não quero. Por quê? Porque a sua mãe... A sua avó... Sofreu muito na mão do marido. E eu não quero que isso aconteça comigo. E aí vive uma vida ansiosa. Com medo. Medo de perder o trabalho. E acaba perdendo o casamento. Acaba perdendo tudo mais. Por causa da ansiedade. Deus te dá as chaves para combater a ansiedade. Deus te dá as armas para combater a ansiedade. Você crê nisso? Se você crê, diga amém. Se você crê, diga amém. Veja bem o texto que nós lemos. Vamos voltar lá para a primeira P5. A primeira arma. É muito importante. Eu quero que você aprenda a ansiedade. Pode ser que você já saiba tudo sobre a ansiedade. Mas eu quero que nessa noite eu saia deste lugar. Eu quero que você saia daqui guardando essas armas na sua memória. Mas não somente para se lembrar. Mas para usar essas armas. Para dar ansiedade bater na sua porta. Então aqui no texto nós lemos em 1 Pedro capítulo 5. No versículo 6. Capítulo 5 e versículo 6. A primeira arma é. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. O texto diz. Humilhai-vos. Debaixo da potente mão de Deus. Que significa. Se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Se Deus está trabalhando em uma situação. Se humilhe. Aceite o que Deus está trazendo. Debaixo da mão dele. Muitos de nós queremos nos humilhar. Sobre a mão de Deus. Muitos de nós queremos nos humilhar. Sobre a mão de Deus. Deus está tentando colocar a mão. E Ele está com medo de Deus pesar a mão. Mas na maioria das vezes. Para que Deus coloca a mão? Para te proteger. E Ele não quer que você saia debaixo da sua proteção. Ele quer que você seja 24 horas protegido pela sua mão. E a humildade, nesse caso. É uma chave contra a ansiedade. Porque você não precisa ficar ansioso. Porque quando você se humilha. Deus assume o controle. Você crê nisso? Isso é o que Deus promete. Então, se humilhar debaixo da mão de Deus. Ela é uma arma contra a ansiedade. Mas por que? Porque o desejo de estar no controle. Ele pode gerar ansiedade. Mas sabe o que é que isso mostra, irmãos? Mas sabe o que é que isso nos mostra, irmãos? É que, na realidade. Por que é que nós queremos estar no controle? Por que nós não queremos depender de outras pessoas? Porque nós não queremos depender de outras pessoas. Não é verdade? Irmãos, Deus nos fez para andar juntos. Sempre na Palavra de Deus. Você vai ver esse princípio. O princípio da unidade. O princípio da unidade. A presença de Deus se manifesta na unidade. A presença de Deus se manifesta na unidade. Mas nós temos um problema. Nós sempre queremos fazer tudo sozinhos. Nós queremos estar no controle de tudo. Nós não queremos simplesmente se humilhar. Ah, se eu tiver que pedir autorização para o Júnior. Se eu tiver que pedir autorização para o Júnior. Eu já não quero fazer. Eu me lembro lá no Brasil, eu tinha uma irmã. Ela gostava muito de cozinhar. E quando nós tínhamos as programações na igreja. Ela queria cozinhar. Mas ela tinha um... Como se diz assim? Uma regra. Eu só cozinho, pastor. I'll only cook, pastor. Se eu for a chefe. If I'm the boss. Ou então, eu faço tudo sozinha, pastor. Mas é o seguinte. Se não fosse assim, ela não se envolvia. E o que é isso? Isso é desejo de controle. Isso é desejo de controle. E quando a pessoa tem essa atitude. E quando a pessoa tem essa atitude. O que acontece com essa pessoa? O que acontece com essa pessoa, irmãos? Essa pessoa, ela é derrotada pela ansiedade. Essa pessoa é derrotada pela ansiedade. É ou não é verdade? Não é verdade? Porque a pessoa fica sempre na ansiedade. De conquistar uma posição. De conquistar uma posição de chefia. De mandar nos outros. De mandar nos outros. Não é verdade? Não é verdade? Quem gosta de ser mandado aqui? Quem gosta de ser contado o que fazer aqui? Olha aí. Uma pessoa. Uma pessoa. Olha. Duas pessoas. Duas pessoas. Isso significa que todos os outros gostam. Ok. Isso significa que todos os outros gostam de mandar. Não é verdade? Que todos os outros gostam de mandar. Não é verdade? Nós pensamos que é bom mandar. Não é verdade? Não é verdade? Mas eu acho... Guarda isso aí porque eu quero que você entenda de onde vem isso aí. Hold on to that because I want you to understand where that comes from. A segunda arma. The second weapon. No versículo 7. In verse 7. Ele diz lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Chapter 5, verse 7. Casting all your care upon him. Observe que o primeiro diz humilhai-vos perante a potente mão de Deus. Notice the first one says humble yourselves therefore under the mighty hand of God. Para que a seu tempo, ao tempo de Deus. That in due time, in his time, he, God, may exalt you. Agora, como fazer isso? Now, how do we do that? Ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Casting upon him all your care. Como nós vamos lançar sobre Deus a minha ansiedade? Essa talvez seja... All my cares. Essa talvez seja a pergunta que mais nós fazemos. Que nós sabemos, muitos estão sabendo disso há muitos anos. Many have known about this for many years. Eu sei, pastor. I know, pastor. Eu sei. I know. Eu sei. Mas como eu vou lançar? Mas como eu vou lançar? É interessante essa pergunta, porque... Primeira resposta, veja em Filipenses 4, capítulo 4, versículo 6. Vamos olhar. Eu vou olhar aqui na tela, quando a Erika colocar, para eu não tirar aqui do texto. So that I don't lose my position here. Olha o que esse texto fala. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Be anxious for nothing. But in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. Paulo aqui ensina como nós vamos lançar sobre Deus a nossa ansiedade. A resposta é, através da oração, que é através da oração. Se você não tem o hábito de orar, você vai gastar muito tempo ansioso. Cada vez que a ansiedade vier, a primeira coisa que você faz para lançar a sua ansiedade diante de Deus, é orar. Vai viajar? Está com medo do avião cair? Está com medo do avião cair? Ora. Diz Deus. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Diz Deus. Deus, olha que coisa interessante. Deus, cuida do meu coração. Deus, cuida das minhas emoções. Você já orou assim para Deus? Ai, pastor, sou uma pessoa muito nervosa. Olha, pastor, qualquer coisa eu já estou nervoso. Pastor, não importa, as coisas mais pequenas me fazem me agitar. E aí, pastor, não sei, eu perco o controle. Isso não vem de Deus. Deus não nos deu o espírito de temor. Deus nos deu o espírito de fortaleza, de amor e de controle. Entende isso? Aí, quando nós vamos orar, nós precisamos fazer isso. Vou comprar uma casa. Como vou controlar a minha ansiedade? Orando. Deus prepara a casa. Devemos entender que se a casa ainda não apareceu. Porque Deus está preparando a casa. A casa que Deus prepara. É a melhor. Mas sabe o que a ansiedade faz? Ela faz você comprar a casa que não é a melhor. Ela faz você pagar mais caro. A mesma coisa com o carro. A mesma coisa quando nós queremos muito algo que tem que completar um tempo. A mesma coisa quando nós queremos muito algo que tem que completar um tempo. Eu não aguento esperar mais, Senhor. Eu não aguento esperar mais, Senhor. Eu não aguento esperar mais, Senhor. Ore. Ore a Deus. Fale com Ele. Converse com Ele. Talk to Him. Deus. Olha a Deus. Olha a Deus. Tu sabe. Tu está vendo o que está acontecendo? Do you see what's happening? Irmãos, eu faço essa oração direta. Acho que Deus já está aborrecido por mim. I pray that all the time. I think God's already bothered by me. Senhor, olha. Olha essa situação, Senhor. Look at this situation, Lord. Senhor, tu ouviu o que fulano falou? Lord, did you hear what that person said? Senhor, tu estás vendo, Senhor? Lord, are you seeing this? Deus, tira isso do meu coração. Lord, take this out of my heart. Irmãos, essa é uma atitude que nós precisamos tomar. But then, those are actions we have to take. Você vai num lugar e está preocupado se vai encontrar alguém lá que você não quer encontrar. You go to a place and maybe you're worried that you're going to run into someone you don't want to run into. Primeiro, você não deve ter esse tipo de sentimento. First of all, you shouldn't have that type of feeling. Porque isso é contra a palavra de Deus. Isso é chamado de inimizade. That's called anonymity. E a Bíblia diz, no que depender de vós, tem de paz com todos. The Bible says, so long as it is up to you, have peace with all. Ele diz assim, se o teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tem sede, dá-lhe de beber. If your enemy is hungry, give him to eat. If he's thirsty, give him drink. Então, qual é a primeira coisa que nós vamos fazer para lançar a nossa ansiedade diante de Deus? So, what's the first thing we have to do to cast our cares upon God? To pray. Speak to God. Aí, é muito importante a gente entender também outra coisa. And that's very important to understand another thing. What do we do when we cast our cares? Buscar a palavra de Deus. Seek God's word. A palavra de Deus, irmãos. God's word, brethren. Ela é muito importante no processo contra a ansiedade. Por quê? Porque quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos os testemunhos das pessoas que já tiveram experiências profundas com Deus. Por exemplo, quando nós olhamos a situação de Ana, mãe de Samuel. Por exemplo, quando nós olhamos a situação de Ana, mãe de Samuel. Aquela mulher vivia uma ansiedade incrível, irmãos. Por quê? Porque ela queria muito ter um filho. E além da vontade de ter um filho, ainda a outra esposa do seu marido, ficava zombando dela. Ela ficava simplesmente fazendo bullying com Ana. Dizendo, olha, você não é mulher. Você não pode dar um filho. Você não presta. Você não vale nada. E é interessante que ela, irmãos, imaginem o nível de ansiedade daquela mulher. E o que ela fazia? Não ouvi, irmãos. Ela não ouvia ainda. Ela orava a Deus. Falei que eu vou acabar pregando daqui. Eu quero ficar mais perto de vocês. Ela pregava. Ela orava. Não é verdade? E o que aconteceu? E o que aconteceu? Deus fez o quê? Deus ouviu a oração de Ana. Deus ouviu a oração de Ana. Agora, como é que nós sabemos disso? Pela palavra. Então, você está ansioso. Ansiosa. Quer muito uma coisa. Quer muito um filho. E não tem. E não pode. Você ora. Você lê lá cinco vezes a história de Ana. Cinquenta vezes a história de Ana. Cinquenta vezes a história de Ana. O que vai acontecer com a sua fé? Sua fé vai aumentar. A sua ansiedade. É assim. A fé levanta. E a ansiedade. E a ansiedade. Vai embora. Onde a fé não há lugar para a ansiedade. Vamos falar isso juntos? Primeiro em português. Onde a fé não há lugar para a ansiedade. Agora com o Nathan. Onde há fé não há lugar para a ansiedade. Você crê nisso? É o que eu creio. A palavra de Deus é poderosa contra a ansiedade. Quando você lê a história de Abraão. Quando você lê a história de Abraão. Abraão chegou a um ponto da sua vida. Abraão chegou a um ponto da sua vida. Que ele já tinha noventa anos, irmãos. De idade. Deus já havia se passado quinze anos. E Deus lhe havia prometido um filho. Que Deus lhe prometeu um filho. Imagine uma promessa. De Deus que já passou quinze anos. Que você vê que cada dia fica mais difícil. E mais difícil. Dessa promessa ser cumprida. Porque ele estava ficando mais velho. A esposa estava ficando mais velha. E aí ele disse. Senhor. O que vai acontecer comigo? Se o herdeiro da minha casa é um mordono. Se o herdeiro da minha casa é um mordono. E aí o que acontece? O que Deus fala? Você lembra que Deus fala para ele? A primeira coisa que Deus diz é. A primeira coisa que Deus diz é. Não temas. Não temas. Não temas. Olha o medo. Gerando ansiedade no coração de Abraão. Olha o medo. Quem estava colocando esse medo? Quem, irmãos? Daqui a pouco você vai ver. Eu sei que você já sabe. Mas eu quero que você entenda. Como nós sabemos que Deus cumpriu a promessa a Abraão? Hã? Pela? Pela palavra. Quando você lê a palavra. Ela é um santo remédio contra a ansiedade. Você crê nisso, irmãos? Tem alguém ansioso aqui nessa noite? Daqui a pouco, se você estiver ansioso, nós vamos orar por você. Terceira arma. Contra a ansiedade. Contra a ansiedade. Veja bem. Versículo 8 de 1 Pedro 5. Sede, sóbrios. Be sober. Vigiai. Be vigilant. Porque o diabo. Porque o diabo. Ele é o que, irmãos? Ele é o nosso o quê? Ele é o nosso o quê? Adversário. Ninguém pode ter amizade com o diabo, irmãos. Ele é o nosso adversário. Ele é o nosso adversário. Aí, veja bem que coisa interessante. Por que que ele diz para a gente vigiar? Nós temos que entender, lembra a pergunta que eu fiz agora? Quem estava colocando? Como que vem o medo? Ameaças. Threats. E terror. Quem traz ameaças e terror? O diabo. O diabo. Satanás. Ele mente. Ele fala para você o contrário do que Deus fala. Ele tells you the contrary of what God says. É ou não é verdade? Isn't that true? Deus prometeu para você que se você for fiel a ele ele vai te abençoar. He's going to bless you. Salmo 1. Salmo 1. Tantas promessas que tem na Bíblia para os fiéis. Tantas promessas que tem na Bíblia para os fiéis. Aí vem o inimigo. E diz, olha para você. Olha o que está acontecendo com você. Olha o que está acontecendo com você. Está vendo como não está acontecendo com você? É mentira do diabo. É mentira do diabo. O diabo é mentiroso e pai da mentira. Ele mente desde o princípio. Ele é quem queria assumir o controle. Ele queria ser semelhante a Deus. E por isso ele foi lançado dos céus. Foi expulso dos céus. Porque ele não pode ser nunca como Deus. Ele não pode cumprir as promessas. Ele nem pode fazer promessas. Mas ele engana. A Bíblia diz que ele é um enganador. Ele é a antiga serpente. Ele enganou Eva. Sabe lá um texto que tem em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Vamos ver de novo o que esse texto diz. É muito importante. Paulo está falando da igreja de Coríntios. E ele falou, tenho zelo por vós. Eu tenho zelo com um zelo de Deus por vós. Porque eu quero que vós sejam uma igreja santa. Eu quero que vós sejam uma igreja abençoada. Aí quando chega no versículo 3, olha o que ele diz. Mas temo que assim como a serpente. Quem é a serpente? Quem é a serpente? Satanás, o diabo. Eu temo que da mesma forma, com a sua astúcia. Assim também, como ele enganou Eva, com a mesma astúcia. O que que ele faça? Sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos. Ele está falando a uma igreja, irmãos. Eu tenho que da mesma forma como a serpente enganou Eva. Os vossos sentidos, a vossa mente, seja corrompida. E vocês se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Irmãos, o Evangelho é simples. Brethren, o Evangelho é simples. É promessa de Deus. É a promessa de Deus. Jesus disse, eu vou levar vocês para que onde eu esteja, vocês também estejam. Jesus disse, eu vou para que onde eu esteja, vocês também estejam. Não existe nada de complicado nisso. Não existe nada de complicado na revelação do Espírito de Deus. Não existe nada de complicado na revelação do Espírito de Deus. Tudo que nós precisamos é crer e obedecer. E não dar lugar ao medo. Tem crente que morre de medo. Morre de medo de morrer. E não ir para o céu. Não é verdade? Por que? Alguma coisa está mal. Você não precisa ter esse medo. Você é o diabo que está trazendo esse medo. Você fica aí servindo esse Deus. Fica aí nessa igreja. Fica dando seu dízimo. Para quê? Você está perdendo seu tempo. Isso é mentira do inimigo. Deus não vai te abençoar coisíssima nenhuma. Já passou cinco anos. E aí? Nada. Não é? Isso é mentira de Satanás. A palavra de Deus, irmãos, É a promessa de Deus. É a promessa de Deus. Nós temos que confiar nas promessas de Deus. É o oposto de ansiedade. É o oposto de ansiedade. Eu tenho que confiar em Deus. Eu tenho que confiar em Deus. Lembra o que Jó falou, irmãos? Lembra o que Job disse? Ainda que ele me mate. Todavia eu confiarei nele. Olha que maravilha. Que maravilha. Você quer ir para o céu ou quer ficar aqui eternamente? Você quer ir para o céu ou quer ficar aqui eternamente? Tem gente que fala assim, ó, Deus está querendo levar você. Aí ele faz igual o rei Ezequias. E eles fazem, igual o rei Ezequias. Não, Senhor. Vira a cara para a parede e chora. E Deus não faz isso. Não me mata. Pelo amor de Deus e meu filho. Não levam minha vida. E o que com meu filho? Irmãos, eu sei que humanamente ninguém quer morrer. Mas todos nós vamos passar pela morte. Se Jesus voltar e nos levar, melhor. Mas é importante a gente confiar que mesmo se nós morrermos, estaremos com o Senhor. Amém? Agora, olha um texto de Hebreus. Eu quero que você veja Hebreus 10. Look at the text of Hebrews. I want you to see in Hebrews 10, verse 32. Amém? Achou aí na sua Bíblia já? Are you there in your Bible yet? Hebreus 10. Hebrews 10. 32. Eu gosto muito deste texto. Eu gosto muito deste texto. Quem encontrou, diga amém. Quem está procurando, continua procurando. Se você procura, continue procura. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de seres iluminados, depois de seres iluminados, suportastes grande combate de aflições. 10. 32. Em parte fostes feitos espetáculo com vitupérios ou com vergonhas e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Partly whilst he were made a gazing stock, both by reproaches and afflictions, and partly whilst he became companions of them that were so used. Porque também vos compadecestes das minhas prisões, e com alegria permitistes o roubo, ou o espólio, ou o confisco dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos uma possessão melhor. For you have compassion of me and my bonds, and took joyfully the spoiling of your goods, knowing in yourselves that you have in heaven a better and an enduring substance. Now I want you to pay attention to this verse. Now I want you to pay attention to this verse. Eu disse que confiança é o contrário de ansiedade, não é verdade? Uma pessoa que está confiante, ela não tem espaço para ansiedade, certo? Está comigo? Está entendendo? Então o que que acontece? A Bíblia está dizendo, não rejeiteis, mesmo debaixo de tribulação, a vossa confiança, que tem grande galardão, grande recompensa. Ou seja, então eu posso entender que se a Bíblia está dizendo para eu não rejeitar a minha confiança, significa que eu posso rejeitar a minha falta de confiança. Eu estou falando das armas contra a ansiedade. Como se rejeita uma confiança? Debaixo de tribulação, eu ouço muitas pessoas dizerem, pastor, estou quase desistindo de tudo. O que ele está fazendo? Se ele fizer isso, estará rejeitando a sua confiança. Então eu tenho uma chave para você. Cada vez que a ansiedade vier, você deve rejeitar a ansiedade e não a confiança. Em oração, porque a ansiedade é provocada pelo diabo. E tudo aquilo que Deus te deu, foi espírito de poder, espírito de força, para que você e autoridade, para que você possa repreender o diabo, que vem plantar a ansiedade em volta de você. Irmãos, é por isso, que nessas armas que eu estou falando, é necessário vigiar. Você tem que ser vigilante, vigiar, estar atento, porque o diabo, o que ele é nosso, adversário? Onde ele está? Ele está, ao nosso redor, só esperando uma chance para lançar ameaças. Aliás, ele lança ameaças todo o tempo. Ele está esperando uma chance de você dar ouvidos a ele. Mas a palavra diz, não rejeiteis a vossa confiança. É muito importante nós entendermos a questão do tempo na confiança. Lá em Hebreus diz isso, porque, o que que acontece? Porque necessitais de paciência. Para depois, depois de suportar, de haveres feito a vontade de Deus, possais receber a promessa, e alcançar a promessa. O diabo, de acordo com o texto aqui, de 1 Pedro 5, versículo 8, ele está ao nosso derredor. E o que ele faz? Ele é o gerador do medo, do terror, provoca ansiedade, está sempre ao nosso derredor. Irmãos, e é muito importante entendermos que, vencida uma ansiedade, ele vai lançar outra ansiedade. Já percebeu isso? Você estava ansioso porque ia fazer uma prova. Passou a prova. E aí, agora, começou outro problema. Está ansioso porque não sabe se o seu chefe gosta ou não gosta de você. Ora pelo seu chefe. Para que ele goste de você. Amém? Veja bem. Agora, qual é a arma contra o inimigo? Veja comigo aqui, versículo 9. Ao qual resisti firmes na fé. O que a Bíblia diz lá em Tiago 4, 7? O que a Bíblia diz lá em Tiago 4, 7? Não é a mesma coisa? Diz assim, sujeitai-vos, pois a Deus. It says, subject therefore. Resistir o diabo. Resist o diabo. E ele vai fazer o quê? Subject yourself to God. Surrender yourself to God. Reject the devil. And he will do what? He will do what? Ele fugirá de vós. He will flee from you. Irmãos, tudo o que o diabo precisa para fugir de nós. The only thing the devil needs to flee from us. É ver que não há brecha em nós. To see that there is no room in us. É que nós possamos ter um escudo à nossa volta de fé. There's no opening. We need to have a shield around us, which is our faith. Então a fé, não é isso que Paulo diz, que a fé é um escudo. Isn't that what Paul says? That faith is our shield. Então nós precisamos estar aí. Ele vai fugir. A resistência. He will flee. Now see with me. I want you to see. I want you to see the enemy attacks. Ele perturba. He bothers. He stirs. Look at what God does in verse 10. I want you to keep this in your heart. But the God of all grace. Hallelujah. que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória. Você está aqui hoje porque Deus te chamou para a sua glória. porque Deus te chamou para a sua glória. É a graça dEle que faz isso. É a graça dEle que faz isso. Agora, depois. Agora, depois. Fala comigo. Depois. Não é antes. É depois. Não é antes. De haver despadecido um pouco. Nós queremos sempre trocar a ordem das coisas. We always want to exchange the order of things. Right? Quando vem o sofrimento. Because when suffering comes. Entenda que Deus está com você. Understand God is with you. Mas depois. O que é que Ele vai fazer? O que é que Ele vai fazer? Ele mesmo. Ele mesmo. Vos aperfeiçoará. Vos aperfeiçoará. Oh, aleluias. Aleluia. Vos confirmará. Establish you. Fortificará. E fortalecerá. Aleluias. Olha que coisa maravilhosa. Arma contra a ansiedade. Oração. Oração. O que mais? Dois que você lembra? É muita coisa, né? É muita coisa, não é? Palavra de Deus. O que mais? O que mais? Vigilante. Isso. Vigilância. Resistir ao diabo. Não é verdade? Isso são as armas contra a ansiedade. Jesus falou. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Jesus disse. Do not care for anything. Do not walk in anxiety for anything. Não fique ansiosos pela roupa que você vai vestir. Do not. He said. Do not. Do not. The anxious about the clothing. Pela roupa que você vai vestir. Porque os pagãos é que buscam todas estas coisas. Because the pagans seek after all such things. Ele diz. Olhe para os lírios do campo. He said. Look at the lilies of the field. Olhe para os passarinhos. Look at the birds. Eles não trabalham. They neither work nor toil. But God takes care of them. Então nós precisamos entender. So we need to understand. Que ao invés de dar vazão à ansiedade. That instead of making room for anxiety. Nós precisamos. Entender que. A tribulação. You have to understand that tribulation. Que Deus está permitindo. That God is allowing. É Deus que está nos aperfeiçoando. It is God who is perfecting us. Vamos cá em pé. Let's stand up. O que é que Deus está fazendo? Nos aperfeiçoando. Com a sua graça. Com o seu poder. Com o seu poder. Não é verdade? Right? Depois de termos sofrido um pouquinho. After having suffered a little while. Sabe uma coisa que eu vou contar para vocês? Eu sei que são coisas muito simples. These are very simple things. Mas eu gosto de contar isso. Porque eu quero que você viva essas experiências. Às vezes a gente vai comprar um carro. E a gente fica ansioso. E we're anxious. Porque a gente quer comprar um carro bom. Because we want to buy a good car. Barato. Cheap car. E que não quebre nunca. Esse não é o carro que todos queremos. Esse não é o carro que todos queremos. E se possível do ano. Carro novo. I also want a brand new car. E bonito. And a nice one. Não é verdade? Chique. E barato. E affordable. Isso é o que nós queremos. That's what we want. Aí a gente ora a Deus. E then we pray to God. E pede a Deus. And we ask God. E a gente procura. And we look. Procura. And look. Procura. And look. E não acha. And don't find it. Aí fica ansioso. Mas na hora de vender o nosso carro velho. And when we go to sell our old car. Muda totalmente os standards. O padrão muda totalmente. Nós queremos vender um carro velho. Que não funciona direito. Que está quebrando. Feio. Que não tem mais anos. Muito velho. E a gente quer vender bem caro. E a gente quer vender bem caro. Deus ajuda a vender, Senhor. Carro velho. Por um bom preço. E fica ansioso. Porque não vende. Não vai vender. Você não vai vender. Num sentido. Então. É muito importante nós entendermos. Que existem coisas que não adianta a gente ficar ansiosos por essas coisas. A gente tem que ficar. A gente tem que ser realista. A gente tem que ser realista. A gente tem que orar a Deus. We have to pray to God. Ser justo com as pessoas. Be fair to people. E a gente tem que entender que Deus é quem provê as coisas para nós. E we have to understand that God provides all things. Ele vai prover para você. He's going to provide for you. Você está passando esse momento na sua vida. You're going through this time in your life. Mas ele vai te sustentar. But he will provide for you. E o Deus com a sua graça te fortalecerá. God, in his grace, will strengthen you and perfect you. Amém? Vamos orar. Amen. Let's pray. Abençoa, Senhor, o teu povo. Lord, bless your people. Abençoa a tua igreja. Bless your church. Pai, cura-nos da ansiedade. Father, heal us from our worries. Nos dê, Senhor, um coração. And give us a heart. De paz. De paz. De confiança. De confiança. De confiança. Ó Deus, nos ensina a orar. A buscar na tua palavra. Nos ensina a ser vigilante. Resistir o diabo. Confiar no que tu estás fazendo. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Amém.